Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você ele quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta E nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta E nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta E nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta E nem sinto mais sua falta Arrocha e vem! Ao vivo! Sucesso! Eu não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um jeito gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Oh, paixão Eu não quero mais Eu tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um jeito gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Choradão! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool E aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o moldão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vem, vem! Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô lacada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô lacada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Uh, uh, uh Uh, uh, uh E você bebida não ameniza Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Uh, paixão! Forte abraço, Geocassiano Madrugada 102.1 Rádio Sociedade É, treino! O meu orgulho caiu Quando subiu o álcool E aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o moldão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô lacada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô lacada as traças Maldito sentimento Que nunca se acabar A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina E que eu te amo muito a gente sabe Eu já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa E sabe por que que eu não te largo? Cê faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que que eu não te largo? Cê faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Chama Júnior E que eu te amo muito a gente sabe Eu já dei prova em forma de buquê E quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo? Cê faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo? Cê faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Arrocha e vem! Contatos para shows É o 758318-0315 Ou então, 91760140 Vamos falar de amor, né? Mais profundamente Trovão! Vamos embora arrochar, gente! Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa E a mesa Pra o mundo Ver você chorar Roupas num sofá Sem motivo Algo Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vai E que já não dava mais Como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve ao mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais Ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar E quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vai E que já não dava mais E como não? Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve ao mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais Ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você E me embelisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora Vem, vem Sucesso Se eu te beijar Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora Vem Me dá um beijo agora Vem Me dá um beijo agora Vem Sucesso Forte abraço Geocassiano Madrugada 102.1 Rádio Sociedade Relaxa Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria E se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que tá vim Já tô chapando E qual é a tua E quem me falou Foi o teu olhar E quando o nãozinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode ir pra E te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Eu te agarrei Novinha Pode ir pra E te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha Novinha Chama Júnior Oh, paixão Ao vivo Arrocha Arrocha E relaxa Você tá na minha E eu também Te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha E eu também Te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite Está fria E se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que tá afim Já tô chapando E qual é a tua E quem me falou Foi o teu olhar E quando o mãozinho Apagou a luz Vem, vem Eu te agarrei Novinha Pode ir, pá E te beijei Novinha Pode ir, pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode ir, pá E te beijei Novinha Pode ir, pá Te conquistei Novinha 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 Vem, vem Vem, vem É, paixão Contatos para shows É o 758107 0174 Ou 8318 0315 Ô, ligue então 91760140 Contrate esse show Pra sua cidade, gente Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito Pra ela Juntar a minha tampa Com a panela dela Temperar a nossa vida Ainda mais Sabor Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve Aí eu vou Cê vem aqui buscar Te prometo não Te prometo ter nada Não tem sentido Te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito E aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer Do dedinho Juntar o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito E aqui não tem assinatura A gente sela Show a Júnior Show Ao fim E eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve Aí eu vou Cê vem aqui buscar Te prometo não, te prometo ter nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Segura baixinho, segura baixinho Vem, 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 vem Vamos fazer Do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito E aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito E aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Oh, paixão Forte abraço a galera do Bado Cabral e Amélia Rodrigues Vou passar aí pra tomar aquela gelada, viu? Vamos embora, gente! O que eu não faria pra esse amor vencer Quilo que eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando o todo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te... Segura baixinho, vem vem! E o que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Só mais um... Ai o que eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Eu... 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 Obrigado.